Música Hoje ainda continua um pouquinho assim do interno, mas a nossas boas-vindas, aqueles que estão conhecendo a casa hoje, em especial, e aos que já conhecem o nosso trabalho, como eu sempre venho ressaltando, a gente não precisa de maiores apresentações, já somos irmãos encaminhados. E hoje eu queria aproveitar, já que minha voz não me permite ficar falando muito, sobre um aspecto que vem muito a calhar, a gente pode usar esse jarcão popular, baseado nas perguntas que a gente vem recebendo ao longo dessa semana, que é um quadro que nós temos no Youtube, que chama Pergunte ao Sociedote. Qualquer um de vocês pode entrar lá, fazer suas perguntas, a gente não faz juízo de nenhuma pergunta, a gente só responde baseado em tudo que a experiência nos permite falar. Sempre em respeito a outras vertentes religiosas, nós colocamos o nosso posicionamento com relação ao que nós praticamos dentro da Umbanda Terapélica. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que outros, de forma alguma. Então aproveitando esse gancho, essa semana é uma pergunta curiosa, que eu disse que tem muito a ver com o rico de hoje. Uma pergunta de alguém, não vou falar o nome para não ser muito delicado, A pessoa pergunta, por que que os pretos velhos quando incorporam, curvam? É muito interessante do ponto de vista do esclarecimento espiritual que nós, na Umbanda Terapélica, temos para contribuir. Embora isso já tenha sido falado por outros escritores, por outras pessoas. E aí, aproveitando esse aspecto, já que o nosso rito é pai velho, nós vamos iniciar o rito de hoje com o pai velho. Aí algumas pessoas vão reclamar, mas não é preto velho? Porque a gente sabe que nem todos eles são pretos. Por isso que a gente fala pais velhos. Porque a gente engloba a todos. E a pergunta da pessoa, eu digo que ela é interessante, porque talvez poucas pessoas saibam, né? Por que que essas entidades, seja ela ou ele, quando se acostam ao médium, quando se acopla ao médium sensitivo, elas curram? Porque elas utilizam basicamente dois chaves. O genésico e o frontal. E por que o genésico e o frontal? Primeiro que são mestres da sabedoria, são magos da sabedoria. São espíritos de sapientíssima sabedoria. Então, utilizam muito a capacidade mental do sensitivo. E quando eu falo utilizam muito a capacidade do sensitivo, eu estou dizendo isso. Utilizam muito o arquivo desse médium. E o arquivo, geralmente, não é o arquivo só da vida presente. É o arquivo de vidas passadas. E não é segredo pra ninguém. Isso também já tá... Foi bastante elucidado, né? Pelo caboclo das sete espadas. No livro, a protossíntese cósmica, né? De um dos meus pais de Santec, que foi saudoso mestre Arapiaga. Os sete espadas, né? Que é o mestre orixauara, que é o caboclo que escreveu o livro com ele. Dizem que esses espíritos, eles carregam o peso da sabedoria. Por isso que eles avergam por si só. Agora, quando se conecta essa capacidade mental que eles possuem, a esse chakra genético, que é a energia telúrica. Eles trabalham com a energia telúrica. Que fica no chakra genético. É uma conexão da amente com a energia cor. E aí, curvo médio. Por isso que o médio, pela servicóia, forçado pra baixo e trabalho aceitado. Aí, algumas pessoas devem perguntar assim... Mas é só isso? Não. Eles são senhores primários da energia terra. Aí, nós vamos aprofundando mais. E eles trabalham, quando estão incorporados, em energia estática. Diferente, por exemplo, do caboclo. O caboclo trabalha movimentando. Energia dinâmica. Muito velho, não. Tem uma pitadinha no cachumbo aqui, uma fumaça ali, uma conversa caixinha, não é assim? Energia estática. Eles utilizam o mínimo da energia física do médio. Mas colocam os médios em perfeita conexão com a energia. Com o dalinho dele próprio. Pra que a energia de consulta flua. Com muita propriedade. E quase todos os pais velhos e mães velhos... Isso não quer dizer que eu estou afirmando que isso também não acontece com a criança ou com o caboclo. Quase todos os pais velhos, geralmente, trabalham com o Exu ali do lado, em conexão. Pode ser em espaço dimensional comum. Ou pode ser em conexão a espaços dimensionais diferenciados. Às vezes, o preto velho, ele baixa a vibração dele pra incorporar no sensitivo. Aí ele se manifesta aqui no plano material. Isso não quer dizer que o Exu também vai estar. Porque caso contrário, ele precisaria de outro aparelho pra estar do lado. Então, ele baixa a frequência dele no campo, na dimensão física nossa. Acopla o médio. Mas no corpo astral, na dimensão astral, o Exu está ali do lado. Se precisar de qualquer coisa, geralmente, o pai é melhor dela. Vai lá, filho. Está me chegando aqui uma consulta dessa e dessa forma. Dizendo que está tendo algumas intrigas familiares lá. Isso está me cheirando alguma coisa mal resolvida. Vai lá. Corrigiram. Vai lá pra mim. Olha isso de perto. Depois você volta aqui e me fala o que é. O Exu está corrigido. Já foi lá. Já voltou. Já rondou. Já trouxe a informação para a gente. E aí é a consulta. E lá. E muitas vezes isso é feito previamente. Até mesmo antes de enxergar isso. Então, há todo um processo indicado. Como eu falei, a nossa casa tem esse papel de desenvolvimento espiritual. Eu queria aproveitar, já que eu fiz referências aos vídeos que estão sendo publicados no YouTube. Qualquer um de vocês que julgar lá, a UEA, já vai puxar a página. E a gente tem três quadros lá no YouTube agora. Um que a gente está apresentando as corindas esotéricas de Urbana. Então, toda sexta, né? O Carlos Camila, quando eu falo assim, ele é um videomaker nosso, sabe? Isso. Entenderam? Então, essas prédicas que nós fazemos aqui, eu gostaria também que às vezes a gente sofre algumas críticas que eu acho que sempre são boas para a gente aperfeiçoar. Os feedbacks são importantes. Eu não decoro nada para chegar aqui e começar a conversar. Eu falo naturalmente. E não fico estudando lá o livro. Uma semana eu dou aula de atleta. Vai ser sobre a mensagem. Quem tem, quem sabe, fala ao vivo. De acordo, sem muito erro. Então, as minhas falas ali todas são de improvisos. E é normal que a gente coloque uma expressão, uma palavra que você adequa da melhor forma como a gente gostaria de dizer. Mas, para ser muito simples, muito direto, o nosso vocabulário é pobre, né? Às vezes a gente quer explicar algo espiritual, mas a gente não encontra no nosso arquivo. Então, a gente utiliza daquilo que é imediato, daquilo que está no nosso desenho. Agora, a intenção toda é facilitar sempre a conversa. Porque eu poderia chegar aqui e falar numa linguagem erudita. Mas eu gostaria, talvez 50, 60? Não, não é essa a proposta da cara. A proposta nossa é que eu fale uma linguagem a mais simples e a mais assimilada possível. Até porque, se os vídeos estão sendo publicados, eu alcanço um número maior. Então, eu não vou ficar me detalhando em pontos, em perspectivas, né? Que vai invocar uma erudição que é desnecessária. Eu queria só dar essa explicação e já responder a essa irmã que fez essa pergunta. Por que dos feitos velhos, que nós aqui chamamos de pais velhos, curto? Por isso. Primeiro, porque carrega o peso e a experiência e a sapiência de muitas vezes. E são mestres, mares da sabedoria. E, segundo, porque além de utilizar no trabalho, no processo do atendimento, a energia terra, do médium, a energia fundalina, em perfeita conexão estática, né? Que é gastar o mínimo possível de energia para que o chaco afrontar o predomínio sobre todos os outros. Fica aí a explicação. Porque, às vezes, a gente gosta tanto de conversar com o pai velho. Parece que o assunto não acaba. E eu não vi o que meu filho falou aqui, né? Eu deixei a ver aqui, mas ele explicou umas coisas pra vocês. O terreiro sempre é bom que seja muito dinâmico, né? Cada um de vocês já sabe por que estão aqui, por que estão nos casas. E aí, o momento ideal, enquanto vocês estão sentados, vocês vão formulando o que, de fato, eu quero falar. E aí, eu deixo aqui uma ressalva. Eu já venho falando isso ao longo desses 19 anos que essa casa funciona. Criança, acabou, pode vir a lixo e não só orar. Tá, gente? Muitas pessoas vêm e acham que o guia é obrigado a adivinhar tudo o que as pessoas vão atrás. Não. Os guias são espíritos, tanto quanto nós. Só que com muito mais experiência. Com muito mais experiência. E vêm compartilhar dessa sabedoria deles conosco. E pra que eles possam ajudá-los, no mínimo, vocês precisam falar porque vieram. Lógico que pode acontecer casos da entidade entrar no campo psíquico da pessoa, que, na minha opinião, até uma invasão de privacidade, e começar a descortinar algumas coisas. Claro que sim. Isso acontece. E não é impossível. Mas não vamos fazer dessa possibilidade a regra geral. E eu digo isso com muita propriedade pra vocês, porque vocês conhecem, acredito que a maioria dos... Vocês conhecem um eixo que trabalha também com o professor Giravula, ele fazia muito isso. Isso é oráculo. E chegar e o senhor não falar no ar. Ele pá pá. Só que ele entrava, às vezes, em campo pessoal e na frente de todo mundo. E isso começou a gerar o constrangimento para as pessoas. E eu pedia. Ele falou assim. Agora, se a pessoa perguntar o senhor entra. Se não perguntar, pra quê? E a gente foi adequando hoje os nossos atendimentos. É a forma que nós trabalhamos. também queremos registrar que nenhum de vocês precisa sair daqui e bater um palmo pro nosso terreno. Nós estamos também num aprendizado espiritual e mediúnico. O que nos diferencia de vocês, se é assim que a gente pode falar, é que a gente tem um sentido espiritual um pouco mais afrouxado. Que nos permite, efetivamente, demonstrar o que a gente chama aqui de mediunidade. que é essa intermediação entre o plano físico, essa realidade nossa, aqui, dimensional, com a realidade dos espíritos. Por isso que a gente fala. Na hora que nós abrimos um rito, se rompe as dimensões. Caba-se o mundo espiritual e cabe o mundo material. Os dois se juntam. E a metodologia, que é a abordagem ritual, vocês vão encontrar inúmeras abordagens rituais. Se vocês forem mil terrenos, vão ser um mil terrenos diferente. E a comunidade, elas vão se afilizando. Baseado naquilo que aquele templo, aquele ambiente, aquele santuário, aqueles venturas, estão propondo um trabalho da sua comunidade. Não é diferente com a nossa, viu? Mas assim, eu queria fazer esses apontamentos. Agradecer mais uma vez. Eu não sei se eu vou estar em memória ativa e consciente quando estou falando com vocês aqui. Conversando novamente. Quer dizer que a nossa casa está sempre aberta. E para nós, a maior felicidade, eu tenho certeza de qualquer um dos médicos que estão aqui, é estar aqui hoje. De 15 em 15 dias. Quem tem compromisso no sábado, é estar aqui de 15 em 15 dias. Isso aqui para nós é a maior felicidade. Vocês falam assim, você não trocaria isso aqui por uma festança? Não! Eu acredito que os mais antigos de nossa casa sentem falta quando não estão aqui e estão em outros lugares. E se estão em outros lugares, não vão estar lá, porque a cabeça deles não está aqui. Isso às vezes nos deixa um pouco antissocial, mas faz parte do nosso trabalho. É importante que vocês saibam disso. Até porque ninguém aqui é santo, nem está fazendo o curso de sacrifício, né? Reencarnação sacrificial, como muitos falam aí, não estão fazendo nada. Se for probatória, eu já estou setefeito. Mesmo sabendo que a senhora da probatória tem evolutiva, tem as missionárias, tem as sacrificiais, eu não vou nem estar nesse cajão. Mas eu já estou setefeito de estar aqui, doando o meu sábado, o meu final de semana, junto com esse grupo de médicos, a você. Ah, mas os Espíritos poderiam nos atender sem os médicos? Claro que sim. Mas na atual protestura, na atual perspectiva da evolução humana, ainda é necessário esse tipo de trabalho. E aí eu encerro, convidando vocês também para conhecer o nosso trabalho de terça. É um ritual que trabalha mais os aspectos ludísticos de nossa própria vida. Então, para a alma, se a gente pode ser chamada, eu prefiro Espírito, mas todo Espírito tem alma. E a alma para nós é corpo astral, e é no corpo astral que nós estamos aí com bastante coisas a ajustar. Então aproveitem esse momento, equilibrem seus danos, estabilizem seus corações e harmonizem a vida. O tempo está aqui para oferecer-se. Há uma bola pra gente ficar de lado. Pera aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí